Música Parei um pouco pra pensar Nas palavras que você falou Nada fiz pra te magoar Tentei fugir, mas aqui estou Parei um pouco pra pensar Nas palavras que você falou Nada fiz pra te magoar Tentei fugir, mas aqui estou Os dias passam devagar E a noite logo cai Você no meu pensamento está Mas tão logo você se vai Espero que você esteja sempre ao meu lado Eu sempre estarei ao lado seu Espero que você esteja sempre ao meu lado Eu sempre estarei ao lado seu Existem horas que não dá Não consigo entender O que eu tentei falar Só consigo pensar em você Você me liga dizendo Ainda gosto de você E a distância mantendo Eu sempre longe de você Espero que você esteja sempre ao meu lado Eu sempre estarei ao lado seu Espero que você esteja sempre ao meu lado Espero que você esteja sempre ao meu lado Eu sempre estarei ao lado seu Espero que você esteja sempre ao meu lado Eu sempre estarei ao lado seu Eu sempre estarei ao lado seu Não precisa eu nem falar, já sei o fã de Zé Quando o seu blá 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 é por causa da TV Esse é o nosso problema difícil de resolver Quando acabei com o sistema que ele é o do poder Falando coisas que não trazem, todos os corroms Falando coisas que não trazem, todos os corroms Esse é o nosso país onde a polícia é mascarada Sempre vem com duas faces e não barbada E nada, isso é pra você ver, eu não tenho chance de falar É a regra do poder, não queremos matar Falando coisas que não trazem, todos os corroms Falando coisas que não trazem, todos os corroms Vamos se puder! Terra desacreditada e torturada pelos falsos políticos Entre outros mil, és tu o pátria mal afamada Ser Brasil, dos filhos desse sol, és apenas madrasta Pátria despatriada Brasil 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 Música 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 Cotidiano me castiga, mas sei o que tenho que enfrentar A vida é curta, eu pago caro, mas quando isso vai parar A mente pesa, os olhos fecham, mas nunca penso em desistir Mas o trabalho é a trilha que temos de seguir Mostra a realidade, vem nos assustar O sonho está por acabar Não deixe a ilusão Te consumir O corpo exige em continuar O que eu me enganche por tu long time Ah, 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 ah O sonho é um solitário Na prisão dos pensamentos Solucionando e implorando Música Que a vida tem uma grandeza Das fortalezas Que a vida tem uma grandeza 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 Vem me libertar Vem me libertar Quase dia, nesse dia eu vou sonhar Vem me libertar Vem me libertar Quase dia, nesse dia eu vou sonhar Vem me libertar Vem me libertar Quase dia, nesse dia eu vou sonhar Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. U.S.A.! Póquio! Póquio! U.S.A.! Póquio! U.S.A! Póquio! U.S.A. Póquio! Póquio! U.S.A. Póquio! U.S.A. Póquio! Póquio! U.S.A.! Póquio! 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 Mudando acontecimentos, que em pequenas palavras eu digo Mas nada que possa mudar o nosso cotidiano da vida Tocado em um quarto junto com a roupa azul e perdida Sem ter o que fazer Sem ter o que fazer As ruas parecem vazias, o meu quarto já não tem valor E até bem ligado, eu faço as bocarias E eu trocado no meu pulo Sinto até bem a ser do cigarro Percebo quanto é triste chorar Mas o dia passa e eu fico parado Sem saber por onde começar Sem ter o que fazer 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 Nada! A CIDADE NO BRASIL 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 Não pude imaginar você Ao lado de um outro alguém Eu que acreditei demais Que não ia te perder Pra ninguém Tudo igual foi o que eu pensei Tudo igual Pude imaginar você Tudo igual foi o que eu pensei Tudo igual Pude imaginar você Eu até podia entender Procurar Aceitar Tô certo quando o dia e a noite Eu sei que tudo o dia vai mudar É como te olhar E não te sentir É como gritar E não Go be Go be Tchau 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 Tchau